Música Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vídeo de Informática, pessoal. Tá fazendo um videozinho de ground pra vocês aqui, beleza? Tá o Jason aqui e o nosso parceiro Predator. Galera, chegou o mousezinho pra gente aí, beleza? Resolvi fazer um teste aqui desse mouse aqui, mouse wireless, beleza? É um mouse aqui da Glorious, tá? O pessoal fala muito bem desse modelo aqui. Compramos na Pichal, tá? Esse é o modelinho dele aí, ó. Tá? Na verdade não é o modelo aqui, né? Aí tá aí, ó. Quem tiver alguma dúvida aí, ó. Glorious Game Mouse. Game Mouse. Que tal a especificação dele aqui, pessoal? Tá? 19.000 dpi aí, ó. Pesa 69 gramas. É bem levinho, né? 2.4 aí. A bateria dele tá falando que dura 71 horas. Tem o... Ele é Gamer, né? Gamer. Tem aí o seu RGB. Eu já abri aqui pra facilitar, porque eu tô com a mão só, tá? O vídeo vai ser um vídeo rápido. Tá? Eu só tô mostrando pra vocês mais ou menos. Tô com a mão só. Aqui tá meio complicado hoje. Deixa eu ver se nós conseguimos abrir aqui. Ó. Caiu tudo aí. Aqui é assim mesmo. Ó. Tá aí o mousezinho. Muito leve, pessoal, ó. Parece uma peninha, viu? Mas é bonito. Vamos colocar ele aqui na... Aqui tem o... É como se fosse um hub, tá? Você liga aqui o USB aqui, ó. E deixa na sua mesa. Você pode pôr o pendrive. Pode colocar aqui... O sensorzinho dele aqui mais perto, tá? Dentro da caixa aqui, o que que vem? Uns adesivos. Ó. Vem o cabo, né? Pra você colocar aquela pecinha. Num cartãozinho aqui. Um adesivo legal, ó. Top, adesivo. O pessoal tá me ligando. Só um minutinho. Fala, pessoal. Voltando aqui, então. Pessoal, meu parceiro me ligou aqui essa hora. Ó. Vem um adesivozinho aí da Glorious, tá? Brilhante, ó. Cartãozinho. O cabo. O cabo... Deve ter um... Uns dois metros esse cabo aqui, viu? Aqui vem o manualzinho. Nada demais. Aqui a caixinha também. E o mouse é esse aqui, pessoal. Muito bonito, viu? Aqui tem o... Um controle de DPI. Não sei se você pôr aqui. Controla como é que funciona, né? Não. Deve ser aqui em cima, ó. Tem dois botões laterais, ó. O RGB dele deve ser aqui no scroll. Isso aí, ó. Pra quem tem dúvida, ó. Leve, 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 viu? A pegada dele é uma pegada legal, né? Uma pegada... Ó. Minha mão é uma mão mediana. É como se fosse... Vai bem parecido com aquele Razer lá, né? Ó. Pegada legalzinha, tá? Aí tem esses furos aqui pra não soar a mão, né? Legal, viu? Gostei. E é isso, então, pessoal. Esse aqui é um videozinho curto, tá? Só pra estar mostrando pra vocês aí. Não testei o mouse ainda. Eu vou ligar ele. Pra testar. E vou fazer o seguinte. Vou ligar ele ali. Vou mostrar ele ligado pra vocês aí. Tá bom? Volto já. Fala, pessoal. Beleza? Então eu liguei o mouse aí pra vocês verem aí, tá? Pra vocês derem uma olhada aí, ó. O mouse muito bonito, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o... O Logitech G502. Você vai ver que é praticamente o mesmo tamanho, né? Tá? Mas é muito bonito, viu? Muito bonito mesmo. Agora vamos usar e ver se funciona bem, né? Gente, vamos... Tá usando ele em games aí. Vamos ver se o tempo de resposta dele é legal. Né? E vamos ver. Vamos que vamos. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo video aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Apresentação desse mouse aqui, tá? E é isso. É o mais legal. Eu vou trazer um outro video pra vocês aí. Sobre o desempenho dele. Se é bom, se não é. Vou usar mais ou menos um mês aí. Eu volto com vocês, tá bom? Se puder deixar o like aí, pessoal. Agradeço, tá? Se inscreve no canal quem não é inscrito aí. Sei que tá postando um pouco o vídeo aí, mas... Quando tiver sempre conteúdo, a gente vai estar postando, tá? Muito obrigado aí. Valeu! Se inscreve no canal, tá? Legenda por Sônia Ruberti